Lá, nasciam semelhantes Iam adivinhar, tomar o que é nosso Mirataria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar um baiol de bombadinhos E navegar no mar da tranquilidade Toquem o meu coração Passam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio Sobre o mundo Refor no refúgio E deve despertar E deve despertar Escuta em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Que sabe canções no mar Canções de amor Sobre o mundo Ao que vai me dar Toquem o meu coração Façam Façam A revolução Está no ar Nas ondas do rádio No underground No underground Repouso Refúgio E deve despertar Saia A revolução a roll Límp límite A revolução freaking Saia A revolução A revolução A revolução